Que não se inscreveu, se inscreva no canal Amigos da Embolada Pra fortalecer a cultura popular brasileira, né, poeta? Com certeza o poeta vai ser que tem para também Eu sou José de Itapé, Alagoas Então vamos lá! A puta galera do Brasil do Amigos da Embolada Não muda não É muito bom se lembrar do nosso sertão querido Que eu jamais vou esquecer O lugar que eu fui nascido E é muito bom se lembrar do nosso sertão querido Que eu jamais vou esquecer O lugar que eu fui nascido O lugar que eu fui nascido Lá tinha alimentação Pra trabalhar pra mundo Com uma lixada na mão Na mesa da gente Tinha alimentação Tinha alimentação E eu vivia na palhaça Quando eu era bem cedinho Meu pai saiu da roça E o homem trabalhador Foi só vivo que não gostou Eu vivia de uma roça Mas pegava a estrada Papai deixava a gente Pra trabalhar de lixada E aí depois eu aprendi Pra fazer vestes de bolada Quando eu passei a palhaça Papai tomava o café E ia com o dente de tal Papai era filete Quando era madrugado Meu pai sentava o que fez Papai me lavo a pé E papai me tava olhando Você lutou muito no mente E eu já ia acordando Pra lá ir pra nós Pra roça Pra lá ir ali trabalhando Eu vi o trago cantando O pai já fez o que tudo Comer muito banheir Comer muito banhação E turista E eu me lembro Sobre a minha exigência Eu vi o trago cantando Passava o que eu brinando Quando eu ia pra roça Pra ver papai trabalhando E aí depois eu trabalhei E ficava falando brinando Eu só dava de lixada Com a alimentação Papai pegava a enxada Quando batia no chão Relenta minha em força Acordei o pião Pra dar banho e feijão Coelhado que entre chega E trabalhar numa roça Para mim era riqueza Com certeza não faltava Lá o pão pra nossa vida Eu vi o trânsito Com certeza verdade Cidadão Vem com velho Passarilho Que papai Mas salvou Quando era Mas o poder Eu rei Eu me lembro Eu me lembro Eu gosto Do meu pretão Gostava na madrugada Quando era de manhãzinha Já não via passarada Acordando todo mundo Pra trabalhar Mais rápido Eu vi a esposa Goiado E papai ficava animado Vizinha Já vai chover E melhorou O resultado Que eu vi Comigando A pesca do marado O meu estado Morou de outra cidade Mas lembro Do meu pretão Da minha localidade Qualquer dia Eu vou pra lá Para amarra a minha saudade Eu não tinha fainado Que o povo tem motona Tinha pé de cajuleiro Tinha pé de caxanhona E ela mandava Que se o dia Esse pai tocava o rio Lá ninguém Eu amava bola Lá a bola era enxada E o filho Eu vamo pelo lado Nem cantava A enrolada Eu trabalhava na rocha E acordava madrugada A gente era animado Talvez Que eu vou falar Minha mãe Quer acordar Minha ponteira Eu estava no ajado Quando era Só que o cedinho Pai saia a trabalhar Papai ia trabalhar Minha ponte A safadada Na hora que ele saia Eu portava a lona Na asa E não deixava Minha mãe E nem o filho Em sua casa Só que o mundo Em minha casa Tinha alta Cartegonia Quando eu era Bem cedinho Já sabiam Que fazia E papai Tem animado Para ir dar pra rocha E lá só tem a alegria Lá o povo Tá falando Todo mundo Que trabalha Sempre que vive Trabalhando E eu agora Tô lembrado Da pisada Do boqueiro Tô lembrado Da pisada Do pacote Do ponte 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 Eu lembro até De ferreiro E talado De barriga De parambas De limão E eu pegava De xia E jogava Do lixeiro Para alimentar Nos galetas Lembrei A primeira rima Por isso Que agora eu falo Lembrei A primeira cela Que faz Com todo o cavalo Lembrei A vida do galho E lembrei A vida do gão Eu lembro O prife do barro Que aguardava padrado Morro tudo Intervocado Lá em casa Era de lá Da irrigação Proção Para roça Pra trabalhar Na nictna Pô Lá eu протava No lar Que meu pai Dos temidos A vida Tudo De sol Do over Café Coria Vivia Casa . No ar O O meu pai era um roceiro, minha mãe era cozinheiro Levantava na minha casa, trabalhava de prender Mas também ia pra roça que era a nossa companheira Eu vou descer de vermelho da quebrada do sertão Tinha unida, vaquejada, cantinha de violão Tinha cantinho de tudo fora, limitação Olha, eu já falei do sertão e agora é de carente Eu vou me dar um remédio pra você acompanhar Eu vou dar minha simbênia e falei, bota a sua parede Que meu refeito é bonito e não vai no meu limpaixão Quando eu quero cortar meu peito, uma parte só vai dar doido Que meu filho eu deixou, vem aqui pra me escutar Eu não me susto, tem pra não põe, mas aqui me enriquei Quando eu começo, eu vejo a profissão de cantar Aquele que eu comecei, aos outros, eu mando me cuidar E a minha mentalidade, a minha só me fez cantar E aqui não tem posse pra minha profissão, seu campo Mas aqui no meio, vamos se encontrar e acompanhar Eu quando me trocando, todos me são atropos Eu tenho uma fã nessa cultura, quem gostou de demonstrar Eu comendo, não tem pra voa, tô me tanto com você Pego, é que tu, bota o pinto, é que tu, é ruadão Eu não tenho nenhum peso, eu quero tudo escutado Mas vou ficar maletado na profissão de rimar E eu sou um peso pesado na profissão e na rins Se o tempo é um pinto, é um pinto, eu tava cantando O poeta, essa torcida, vai cantar o lá do seu Você hoje apareceu e é teu parede, meu pai Aquilo que tem um tempo, eu também nunca tomou O que é que eu disse, quem ensinou, sabe o erro de chão A canta, canta, papoio, eu só faço cantar Tô aqui, não tô brincando com você, vou me leitar Eu aqui só um policiando e o foco na panela Eu vou falar pra quem era, mas vou ver só me enquadrando A coria tem parcela, tem rins, tem embolado Já vou ler a história, dá pra você dançar Eu vou cantar com o camarada aqui no Ribeirão Peito O rap, eu me derrindo, mas não vou me juntar Era a manhã de peito, agora eu me morri Apenas que eu comecei pra ter cadeia brindada Eu vou cantar com o emprego, eu vou cantar com o tempo E até a nossa turma, a chance só me mostrar Eu canto a noite de mim, eu conto de mim o amor Nem os meus dois, eu me abri de um valor Eu canto a negu, o aço, o entanto o aço E a pinta, o brilho, a espina, o poço e o camanhar Trabalho com a família, com a família, com a família A foca, com a cor, com a cor, com a cama A espelha, o deitado, com a companhia branca A pancinha, o palcão, a viola, violão Eu sei cantar o chão e eu canto o ar de abel O rio e a ferra de alguém vem me mandar Cantar lindo, tanta guerra, tanta guerra Cantar pelo menino e amigo, o rapaz do namorado Eu sei cantar, o filho é piada, quem tem mais gente Força, canta arrepende, com você eu vou cantar Canta gada na corrente, a corrente e a cabra Tanta gada na corrente, a corrente e a cabra Tanta gada na corrente, tanta janta, o coronel que funciona A cidade era virar, cara, virar da cidade A minha felicidade é um dia, eu vou ralar Os pais acumarem, acumarem os pais Tanta gada na corrente, a corrente e a corrente Tanta gada na corrente, a corrente e a corrente Pois pode falar no passo, que eu vou falar na igreja Se tu falar na cerveja, eu falo no Paraná E tem medo, mal raio, césar na cabrinha Da gente, a bosta só fica quente, se a gente se afanhar Canto o brilho, canto o queito, canto o queito, canto o frio Pega aí o estio, fio, 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 fio Presta um desafio, desafio, presta Canta fita, o coleto, o rapaz, o fachão Canto o palco, o coleto, canto o palco, a estrela E o palco, o que você procurar Da igreja o palco, canta o palco e a igreja Canto o rio e a cerveja, canta a rio e o cantar A carreira e a beleza, a carreira e a carreira O pega e a besteira, a besteira e o pega O peão, a tonteira, o peão Tentava-me o balão, cantava-se ao caixar Aí veja a oração, a oração, aí veja o brinca E a beleza, a cerveja e o brinca A cantoria, a bandeja, a bandeja A cantoria, a música, dá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá A tristeza, a alegria, a tristeza e a tristeza O jantar e a mesa, a mesa, o jantar A brinca, a natureza, a loucura, canta a mesa Canta, janta, o rio e o garandão É a buela e a barbante, a barbante é a bela Chega, é a parcela, a parcela, o peca É o cavalo, é a sela, é a sela É o cavalo, é a canina, o caldo, é o peito e o mandão A carreira e o balão, a carreira e o solta E a ponteira, a ponteira, a ponteira, o solta A círmula e a primeira, a primeira e a segunda A tereza, a raiva e o círculo, o jantar É a bela, a segunda, a segunda, é a bela O círculo, a cabeça, a cabeça, o peca É a marinha, é a bandeja, a bandeja É a marinha, é a bandeja, a bandeja, é a marinha É a ponteira, a luz, é a chique, é a senhora É o cavalo, é o brilho, é o brilho É o cavalo, é o sertão E o pão, é o pão, é o pão, é o cedo É a parede, o caminhão, é a caminhão E a parede, é a ocrita, é o fio, é o ponteira E o peito, é o andão O olhar, o que diz, o que diz, o que diz, o olhar O cabero, o cara, o favorecer É o brilho, o que diz, o que diz, o que diz, o que diz É a marinha, é a villa, é a rotina É a ria, a ponteira, ao creme, é a marinha É a surga, surga Sei que você é a divina e eu vou lutar novamente Eu quero cantar e é que a madeira vai doar E agora ele está me cheio do roteiro Eu vou cantar no rato e no rato e no rato Eu vou cantar no rato e no rato e no rato Pode cantar em balada e no rato e brincadeira Eu vou fazer essa carreira pra você acompanhar Eu vou me fazer essa madeira Eu vou ser cantando e eu canto Eu vou ser prontos e eu canto Você sabe que é seu lugar Vai procurar o seu corpo e vai cantar na minha frente Eu vou cantar no rato e sem a língua do rato Eu sou agristo consciente, sou um velho da minha Eu vou buscar o seu tamanho e vou começar a lidar Valeu galera, um abraço pra todos E você que não se inscreveu Se inscreva no canal Amigos da Imolada E a pouco tem mais repente pra você Um abraço pra todos Um abraço pro Damião, tchau